Põe a mesa para dois Olá, boa noite. Bem-vindos ao Mesa para Dois. Eu sou a Karina Jorge e hoje convidei a Marina Antunes para jantar comigo. Escritora, palestrante, dona e senhora do projeto Câncer com o Humor e autora do Manual para Descomplicar o Câncer e de muitos outros projetos. Já lá vamos. E claramente tem bicho carpinteiro justamente porque não para quieta. Marina, muito obrigada por teres vindo a jantar comigo. Eu é que agradeço. Convidam-me para jantar, têm a minha amizade para todo o sempre. Bem sei, porque quando te fizeste convite tu disseste-me assim não há nada que eu mais adore do que comer e conversar. E tu estavas agora também, antes de nós começarmos aqui a conversar, a dizer-me isso mesmo. Porque tu comer e conversar são duas coisas que tu adoras fazer. Eu vou-te já contar aqui um segredo sobre o mim, assim, já para começar. Eu quando gosto muito, muito, muito da comida, isto acontece-me algumas vezes, choro. Tenho muitos momentos constrangedores com o Tiago. Estarmos, por exemplo, a comer tapas em Espanha, estarmos a chorar às 6 da tarde e, sabes, as pessoas começarem a olhar e o Tiago a dizer para de chorar, por favor, que as pessoas vão pensar que eu te faço mal. Mas tu choras e eu a dizer estou só contente. Porque estás a gostar tanto daquilo que estás a comer. Eu aprecio mesmo tudo, todas as coisas boas da vida. E depois é o contexto. Então, por exemplo, neste contexto, estávamos em Espanha, a comer tapas às 6 da tarde ali com o amor da minha vida. Como não chorar? Só que depois o Tiago fica muito constrangido porque depois eu começo a sorrir, mas parece muito creepy. Tipo, sabes aquelas pessoas que estão claramente... Sim! E ele, tipo, eu não lhe bato. Eu juro que ela é feliz. Ela está só contente. Mas isto acontece muitas vezes. Às vezes ele já nem liga. Estou a chorar. Estou a chorar. Estou-te bem? E o Tiago diz só. Ela está contente. Quando o Tiago fez patai pela primeira vez, depois de termos... Nós fizemos a viagem à Ásia, que foi a viagem da minha vida. E quando ele aprendeu a fazer e fez patai, eu voltei ali à Tailândia naquele momento. Opa, foi uma choradeira porque foi... E a comida... Cozinhar para alguém é um ato de profundo amor. Sem dúvida. E está ali tanta coisa, tanta história. Vais buscar a receita da tua mãe. Enfim. Então no Natal estou sempre a chorar com os ferramentos. Bem, vamos tentar não chorar hoje, mas também se acontecer, aconteceu. Não tem mal nenhum, afinal vamos estar à volta de uma mesa. Onde é que vamos jantar? O que é que tu queres comer então hoje? Ai, eu quero... Ai, eu sou louca por sushi, mas... Também. Mas vamos... Não, 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 não. Mas neste tempo... Ai não, uma comidinha portuguesa. Vamos ao... Um cozidinho. Um cozidinho. Comida de conforto. Adócio. Gosto disso. Ótimo. Maravilha. Pode ser um cozido? Com tudo. Com tudo. Com tudo. Tudo a que temos direito. Então vamos embora para esse cozido e vamos aproveitar para pôr uma musiquinha para viajarmos até ao nosso jantar. Mas escolheste uma música que tem a ver tudo com destino. Chama-se Bom Destino, da Márcia. Porquê que escolheste esta música para a nossa viaja? Eu já falei desta música muitas vezes, inclusive com a Márcia, quando a conheci. Esta é a música que eu sempre recorri nos meus momentos mais difíceis e que sempre me salvou. Eu, quando estou com uma grande crise de ansiedade, quando estou muito assustada, coloco-me literalmente debaixo das mantas a ouvir esta música, chorar esta música e ela tira-me daquele lugar. E é inacreditável o poder da arte e o poder desta letra e eu não sei. Se alguém não a conhecer, eu tenho a certeza que quando conhecerem esta letra, esta música e a Márcia, a Márcia é maravilhosa, as minhas artistas favoritas. Então vamos a isso. Estamos no mesa para dois, convidei a Marina Antunes para jantar comigo, estamos a jantar um belíssimo cozido à portuguesa. Comida pesada para um jantar, é verdade, mas comida de conforto e isso é que interessa. Há muito pouco tempo fizeste um post que diz, demorei tanto a ser a pessoa que queria ser. O que é que isto quer dizer? Porque nós olhamos para ti, lemos-te, ouvimos-te e tu pareces muito segura de ti mesma, não é? Aquilo que tu apresentas é aquilo que tu és. Como é que se demora a ser aquilo que se é hoje? Olha, é curioso porque a verdade é que eu sou muito orgânica e muito verdadeira nas minhas redes e tenho mesmo orgulho disto. Eu nunca escrevi nada que não fosse real, que não fosse sentido, porque também não me fazia sentido de outra maneira. Mas este trabalho interior, este autoconhecimento, isto tem sido o maior trabalho da minha vida, aquilo que eu mais me tenho focado. cresci com, se calhar com alguns rótulos, a miúda ansiosa, a miúda estressada, bicho carpinteiro, mas não no bom sentido, não é? Sim. E era, de facto, mas sempre quis ser diferente, sempre quis melhorar, sempre quis ter, no fundo, o meu objetivo de vida era ser melhor pessoa, ser melhor, mas também ser melhor para mim, porque eu sofri muito. Eu sou uma esponjinha, não é? Que o mundo magoa-me muito, é terrível, às vezes. Não consigo ver as notícias, não consigo, sabes, é tudo tão violento que eu tive que aprender também a defender-me um bocadinho e a criar algumas ferramentas e algumas estratégias. É preciso criá-las. É preciso criá-las. Eu sempre tive mais dificuldade, nunca me adaptei muito bem a lado nenhum, então sempre fui muito eu mesma, porque pensei assim, bem, adaptar não consigo adaptar, fingir não consigo fingir, mas vale assumir este caos, porque eu acho que sempre fui muito transparente no meu caos e na minha espontaneidade, mas vale assumir isto e pode ser que a vida me corra bem e que eu consiga trabalhar sendo eu própria e, felizmente, nunca fiz uma persona, nunca tentei ser outra pessoa que não eu e isso trouxe-me coisas boas. Mas é isto, é, por exemplo, a questão da ansiedade, que é algo que eu trabalho a minha vida toda. Eu, até aos meus 25 anos, eu nunca, mais ou menos, eu nunca tinha dormido sozinha na minha cama, ou dormia, não conseguia dormir sozinha em casa sequer. Hoje, eu tenho cárter e ainda não consigo conduzir, eu tenho muitos medos que vou tentando ultrapassar, que agora estou muito melhor, não é? Eu conseguir andar sozinha na rua, eu conseguir dormir sozinha, estar sozinha em casa, mas tudo isto vem de um trabalho absurdo e, de facto, não é que eu seja a pessoa mais confiante do mundo porque eu não sou, eu sou muito bem resolvida com as minhas falhas, essa é a questão. Eu, é isso, é quando as pessoas dizem, tu és tão autoconfiante? Não, eu sou tranquila, estou muito tranquila com as minhas falhas, tipo, não sou profissionista, nunca fui, as pessoas adoram dizer, eu sou muito profissionista, eu sou zero profissionista, eu sou muito fazedora, porque como eu não tenho medo do erro, não tenho vergonha nenhuma do erro, tenho tantos projetos que falharam, tantas coisas que eu não sei, não tenho vergonha complexa de assumir aquilo que eu não sei fazer. Então, isso é interessante porque muitas vezes não é isso que vemos, não é? As pessoas mostram uma vida perfeita e uma, eu sou muito boa ainda, aquilo que faço, eu não. Eu ainda quero aprender. Isso também me tranquiliza e também me protege. Então, não acho que tenha uma grande autoestima, mas eu acho que estou muito bem resolvida em relação àquilo que eu tenho a resolver. Sim. Lidar com a ansiedade não é fácil. Eu digo-te isto também porque eu acho que a ansiedade neste momento é um bocadinho transversal a toda a gente. Eu acho que é a doença desta altura. Ninguém está bem. Ninguém está bem. E isto tem a ver realmente com fatores exteriores, fatores interiores, coisas que tu viveste, coisas que fazem parte da tua infância, coisas que fazem parte da tua idade adulta. Tem sido um processo também engraçado esse para ti lidar com a ansiedade, não é? Sim, tem. Porque a tua história de vida também tem alguma influência nisso. Tem muita influência e depois é engraçado porque depois tu vais percebendo coisas, sei lá, toda a gente, eu sempre soube que o exercício físico era muito importante nesta questão. Aliás, eu fiz karaté dos meus 6 aos 18, mas quando eu fazia karaté eu não estava preocupada com a minha ansiedade. Eu fazia karaté porque eu adorava e porque me fazia bem. Sim. Eu não tinha noção dessa ansiedade que carregava. Eu não tinha essa consciência que tinha que trabalhar essa questão, não é? Era uma criança, era uma miúda, uma adolescente. Achava que ia lá só tranquilizar-me e ia. De facto, era isso, mas não tinha essa noção. Mas depois esta questão foi se tornando mais urgente porque a ansiedade começou a ter, a limitar-me, como esta questão da condução. Eu fico tão ansiosa ao ponto de não conseguir conduzir, mesmo tendo carta e tendo chumbado e adoro falar sobre a carta de condução porque eu tive um professor, isto é, as pessoas não acreditam nesta história, não é mesmo verdade, que me obrigou a assinar um papel a dizer que não se responsabilizava nada do que acontecesse naquela aula. Mas porquê? Porque ele tinha consciência da aula da pessoa que tinha ao lado dele. Ele pensava assim, vai acontecer um atropelamento, um assassinato e eu quero garantir. É verdade. É verdade. Isso é delicioso. Puxa o mandalma. Sim, sim, eu era péssima. Isso é delicioso. Eu estava a conduzir e de repente esquecia-me do que é que estava a fazer. É esse o nível. Sim. Por estares ansiosa. Por estares ansiosa. E essa talvez seja a questão mais limitante da minha vida que eu agora. deteste que me chateiem quando começam. Tens que... Eu nem eu ouço a pessoa até ao fim. Digo, ó filha, já superi muita coisa. Eu supero isto. Ó pá, também não posso superar tudo a mais de 33 anos. É verdade. Eu sei. Eu sei que tenho que resolver esta questão, mas ainda não a coloquei como prioridade porque, pá, é preciso um esforço, sabes? Sim. Subnatural. Sim, sim. Ainda tu resolve as tuas coisas. Já fico sozinha em casa sem medo. Já ando com boia. Pá pá, deixem-me. Também numa publicação tua, gostei muito, dizes que olhaste para o espelho, continuas a mesma no meio de tudo isso, mas ainda não fechaste a boca nem cortaste no pão. Eu adorei isto. Isto é muito interessante. É, eu não consigo fechar, esquece. Eu não consigo fazer dieta. Eu ando sempre nesta luta do exercício. Ah, estava a falar de... Desculpa. Por exemplo, eu agora percebi de facto como é que o exercício físico ajuda-me na questão da saúde mental, não é? Ou seja, sempre fiz exercício, sem essa noção. Hoje, inscrevi-me na dança, vou correr e sinto-me muito melhor, tenho muito menos queires de ansiedade por conta do desporto e não tinha essa consciência. Estamos sempre a aprender, não é? Sim. Depois dos 30, finalmente, aquilo que eu ouvi as pessoas dizem isto regularmente. Cortar no pão, não consigo. Dieta é coisa que eu não faço, não consigo. Eu já tentei fazer dieta e fui tão profundamente infeliz que eu pensei. Sabes quando ao terceiro dia tu estás a pensar, mas eu matei quem para passar por isto? Eu já lhe trepassei, canque, caralho, eu já não tenho que passar por isto. Não faço dieta, não faço. Tento então fazer desporto e pronto, e controlar-me de vez em quando, mas eu adoro comer. É isso. Nós daqui a bocadinho já vamos falar sobre seres mulher. E até porque tu escolheste uma música muito interessante para nós, que é a saia da Carolina, da Carolina dos Lanes. Eu amo a Carolina dos Lanes. E há aqui uma certa mensagem que tu também queres fazer passar com isto. Sim, e sabes que, deixa-me só dizer-te, que um dos meus sonhos, e que eu ainda não desisti, é um dia escrever para estas artistas, para a Carolina, para a Márcia. Aliás, eu escrevi um texto, não sei se tu viste isto, escrevi um poema, teguei a Carolina, pedi às pessoas para te agarem, a dizer, por uma ou duas, faço uma música com isto. E o Tiago, que tinha dito, tu és louca, a Carolina dos Lanes não te vai responder, não faças isso. E eu disse, não digas isso, não digas para eu não fazer, porque sabes que vou fazer quatro vezes, não é? Se tu dizes que achas que não. E o Tiago... Essa é a coisa do desafio, não é? Do desafio. Sim. E o Tiago, mesmo achando que era uma pervice, que não dava, o que é que ele fez? Agarrou no poema, leu, fez um vídeo e mandou à Carolina a dizer, tinha dito à minha mulher, não faças isto, mas acabei... Mesmo que não concorde com as ideias dela, vou ser papai ela. E a Carolina respondeu, mandou um áudio muito bonito, a dizer que isso era muito bonito e que a fazia lembrar no início da sua carreira, quando ela não acreditava nos seus poemas e o seu namorado, o pai dos filhos dela, na altura, o pai dos filhos dela, agora, claro, musicava, sabes? Sim, sim. E pronto, e é isso. E a Carolina é assim, uma artista que eu admiro muito. Rodámos a saia da Carolina com a Carolina dos Lanes, eu estou com a Marina Antunes a jantar neste mês a para dois, um bom cozido, voltamos a repetir, estamos a ficar muito satisfeitas com isto. Esta coisa de tu seres uma mulher também, eu não gosto muito de lhe chamar esta coisa da mulher com M grande, porque acho que não há letras grandes nem pequenas para falar de nós ou dos homens, não é? Portanto, como é que tem sido ser mulher nesta tua jornada empreendedora? E quando digo empreendedora, é nesta coisa de agarrar e ter ideias, quereres fazer todos os projetos e mais algum, há pouco já falaste disto e tu tens feito muitos. Como é que tem sido isto para ti? Sentiste o meu suspiro? Sim. Que complexo, porque de facto, eu comecei a fazer stand-up comedy com 21 anos, foi aqui que eu integrei e aprendi um bocadinho sobre o humor. Fazer stand-up comedy com 21 anos, cheio de mulher, foi das coisas mais difíceis da minha vida. Porque de facto, não é só chegar em cima do palco e fazer piadas, há todo um outro caminho e outros obstáculos que os homens não têm. Eu lembro-me do meu primeiro espetáculo, ter feito uma piada e estar com um casal à minha frente, o namorado, o marido, riu-se da piada, era por isso que ela lá estava, e a namorada mandou-lhe uma cotovelada que ela não abriu mais a boca, ficou chateada de ter rido de uma piada minha. Por ser mulher, não sei, houve ali qualquer coisa. Tu lembras-te qual era a piada ou não? Não, mas se me lembrasse, eu não dizia porque eu não era muito boa. Eu tinha 21 anos e estava a aprender, já disse tudo. Mas a verdade é que foi uma escola muito grande e que sim, é muito difícil trabalhar na área do humor, é muito difícil fazer isto, cancro com humor, não é que não é um espetáculo, é uma partilha, uma palestra onde eu conto a minha história, eu tenho o stand-up comedy como escola, mas não faço stand-up comedy, então sabes isto, não é um espetáculo de comédia porque de facto eu conto coisas difíceis, é muito mais storytelling, é diferente, é uma... Sim, estás a pegar na tua história. Na minha história e é uma partilha, é assim que eu gosto de lhes chamar, uma palestra motivacional, ou whatever, mas de facto é muito difícil porque, e não é só por ser mulher, eu neste percurso, este mau ar de cachopa e descontraída, as pessoas muitas vezes não me levam a sério. Sabem como funciona. Não é? Sim. Que é, esta miúda, então as pessoas, eu durante muito tempo, e já vivi muitas situações em que as pessoas acham que podem dizer tudo o que querem, porque eu não levo a mal, porque eu sou bem disposta, porque eu estou sempre a rir, porque eu brinco, e eu tive que aprender, e ainda estou a trabalhar nisso, e tem sido uma das minhas grandes dificuldades a dar-me ao respeito, e a conseguir ser assertiva, a conseguir pôr os pontos nos is, a conseguir dizer não, a dizer, epá, não te admito, andei contigo na escola, só que de facto é muito difícil quando tu és assim, espontânea e viva, e quando brincas, e quando então as pessoas não percebem os limites, tens que ser tu a colocá-los. E então, nesta minha área, foi um trabalho muito difícil, ouvi coisas que não queria ouvir, chorei bastante, sabes, fui para casa a pensar, já sei o que é que eu lhe vou dizer, como já tinha sido há dois dias, já não valia. Nós sofremos sempre desse mal, que é do género, na altura não dizemos aquilo que queremos, e depois vais para casa. Mas depois também consegui, depois tive momentos épicos na minha vida em que consegui, e agora acho que consigo, e estou muito mais forte nesse sentido, às vezes faço-me tola se for mais fácil, não é? Porque é aquela coisa de, tu olhas para a situação e pensas assim, compro ou não compro esta guerra? Ah! Não vale a pena, não é? É, pronto. E estás sempre a escolher, mas já é, já parte de um lugar de escolha, já não me sinto vítima, estás a entender? Tipo, já estou no lugar de escolha, de vou-te responder ou não vou responder, não vou responder, mas isto não é porque tenha medo, mas porque não vale isso. E agora, isto é que é o bom de envelhecer, graças a Deus, é tu finalmente conseguir ser um bocadinho mais forte, e não te deixares comer, não é? Mas para mim, particularmente por esta minha personalidade, foi muito difícil. E ser mulher e falar de cancro com esta leveza. Exatamente, porque as pessoas confundem, ser leve não é ser leviana, digo isto nas minhas palestras todas. Cancro com humor não é um projeto a fazer piadas sobre cancro, a premissa de um projeto é permitir que o humor e a alegria entrem na nossa vida, independentemente do diagnóstico de cancro. É completamente diferente, por isso é que não é stand-up comedy. Estamos a permitir, e isto, quando tu estás a fazer uma palestra e tu tens doentes, cuidadores, médicos, a sorrir e a rir de situações com os quais se identificam e saem dali mais empoderados, mais, sei lá, às vezes só compreendidos. Para mim essa é a resposta. E é isso, é independentemente do diagnóstico, tu conseguiste ser tu própria, porque não prometi que a doença te defina na totalidade, porque há casos e casos, há casos que ficas com mazelas para a vida. Eu sei de que lugar falo, eu sei que sou uma privilegiada, eu sei que não tive mazelas, eu sei que estive caindo há 20 anos, que era uma criança. Tinhas 13 anos na altura. Tinha 13 anos. E sei, e é exatamente... Eras uma criança, mas tinhas consciência daquilo que estava a acontecer. Tinha consciência, mas eu tenho noção, e se calhar há quem olhe para mim e pensa, ó, esta agora fala disto assim, mas este testemunho do cancro infantil, do cancro pediátrico e depois da solução, ou da resolução, ou de conseguires ficar bem e de refazeres a tua vida, é muito importante, porque era exatamente nessas histórias que eu também me inspirava, de miúdas, pessoas que tinham sido miúdas como eu, que agora estavam bem, que tinham casado, tinham feito as suas vidas, tinham os seus negócios, tinham... Mas eu sei que sou uma privilegiada, e por ser uma privilegiada é que eu transformei isto numa missão. A ideia é, se eu conseguir... E agora neste projeto, não há procura do True Power, neste projeto que eu tenho, eu dou voz a outras pessoas, que é, já que eu estou neste lugar de privilégio, então que sirva também para dar voz a quem tem outras histórias, histórias muito fortes. Tu aqui acabas também por trocar... Ou seja, o cancro não é bem o protagonista aqui. Não é. Não é? Nada. Quem é que interessa nesse teu projeto? É pessoa só. A pessoa desenchada com cancro é a minha protagonista. Basta colocar humor relevante, que é para esses episódios. Com a minha nova protagonista, que é absolutamente maravilhosa. Tem uma história muito difícil, mas vocês vão olhar para ela e vão apaixonar-se, como por todas. E é isso, é... Eu estou ali no papel de entrevistadora, não é? Mas também estou a partilhar ali a minha história, não é? Mas os meus convidados são os protagonistas e as pessoas apaixonam-se mesmo pelas suas skills, pelas suas talentos, pelas suas personalidades. E a doença é um extra. Quão cansativo é falar de cancro? Ou seja, tu não... Deixa-me ver a água. Tu não te cansas às vezes de falar disto? Eu canso-me da minha voz. Eu canso-me... Nunca me... É interessante. Porque pessoas muito próximas já me fizeram essa pergunta. Tu não gostavas agora... Eu tenho muitos sonhos, por exemplo, eu tenho o sonho da apresentação, que estou a cumpri-lo neste programa. Mas a verdade é que nunca me tenho cansado e tenho-me sempre adaptado e renovado nestes 10 anos. Eu nunca... Eu sou de 10 anos, já fiz... Este projeto fez 10 anos. Eu nunca na minha vida tive uma relação tão longa nem amorosa. Nunca pensei que isto tirasse 10 anos. Mas a verdade é que eu nunca me farto. Porquê? Nunca me fartei até então. Porque sempre... Chegam-me sempre pessoas. Eu não estou sempre a falar... Eu estou a falar de pessoas. Eu estou a falar de vida. Por exemplo, eu tive a minha primeira convidada à Patrícia. Aposto a ela, Patrícia. E aqui veio outra, outra e outra. E cada... As pessoas são um mundo, não é? E de facto, como não é o cancro protagonista e são as pessoas, são as histórias delas e... Eu tenho encontrado aqui mesmo quase um significado. E tenho também apanhado muitos sustos. Não tenho passado sustos. E eu uso este projeto muito para terapia. O True Power mudou a minha vida, assim, de uma forma que as pessoas não têm noção. Aumentou medos e diminuiu outros. Tenho usado estes projetos como trabalho pessoal. Quando tiveste cancro, tinhas 13 anos, há bocado já falámos sobre isso. Não estavas bem ciente ainda do que é que estava a acontecer, pelo menos no início. Nada, nada. Mas sei que a tua mãe te disse uma coisa muito interessante, que é, nesta casa ninguém morre de cancro. Eu pensei assim, dois me livros de obceia a minha mãe. É, isso é interessantíssimo, porque realmente as nossas mães, os nossos pais têm a conta, nesta casa não. E a tua mãe disse-te isso. Disse isso. Avisa-me. Tu achas que isso foi também um gatilho para tu agarrares e não? Eu não lhe posso... Tenho certeza. Eu faço essa piada nas palestras. Quando a minha mãe disse, nesta casa ninguém morre de cancro, depois é dois me livros de obceia a minha vida toda. Mas esta, de facto, nós somos o nosso ambiente, nós somos as nossas pessoas, ninguém cresce sozinho e há aqui uma influência muito direta dos nossos, obviamente. Apesar que depois também, ao longo da vida, estamos a tentar até às vezes tirar esse peso do quão também os nossos nos afetam e queremos criar a nossa personalidade e são outros caminhos. Mas a verdade é que a minha família, neste caso a minha mãe, que a minha mãe foi fundamental para me direcionar e perceber que isto é só uma fase. E quando tu passas por um diagnóstico deste, independentemente, eu defendo que de facto nós vemos-te a esperança sempre. E independentemente daquilo que nos é dito, eu posso escolher acreditar, porque de facto eu tenho acompanhado muitas pessoas, acompanhei muitas pessoas que já não estão cá. E até o último dia da vida delas, tiveram esperança e quiseram tê-la. E odeio-lhe também, porque eu acho que é justo que a pessoa, se quer sentir esperança, que a sinta. Estar vivo é um milagre, não é? Claro. E depois vêm os médicos e tiram a esperança e fazem o que têm que fazer, dizem a verdade ou o rever, não sei. Mas esse não é o meu papel, não é o meu papel, é ser amiga. Eu acho que os amigos pegam na mão até o último momento. Tu, no meio disto de tudo, também gostas muito de dançar. Adoro. Ou seja, no fundo, nesta força toda, nesta força da natureza. Eu gostava, eu aloreava tudo para ter sido bailarina. Eu gostava mesmo. Tu adoras dançar. Vamos a mais uma música. Eu escolhi a Dance the Night, da Dua Lipa. Ai, eu adoro. Estava no filme da Barbie e é uma música incrível e eu acho que tem tudo a ver contigo. Portanto, a minha ofrenda neste jantar é esta música da Dua Lipa. Adoro. Também há dança neste jantar no Mesa para Dois. A minha convidada de hoje é a Marina Antunes, escritora, palestrante, autora do projeto Cancro com Humor. Já escreveu muitos livros também. Tem agora um projeto incrível que é o A Procura do True Power. E tu tens também vários projetos com o teu marido. Eu sei que o Tiago é importantíssimo na tua vida. É. Dá gosto ver a forma como vocês falam um do outro, um com o outro também. Sim. E a forma como vocês vivem aquilo que vos une. É, vai para além. Obrigada. Eu acho de uma relação amorosa. É verdade. O Tiago surge na tua vida e de repente é assim uma... Sabes que o Tiago surgiu na minha vida num momento profundador. Porque eu antes conheci o Tiago, me namorei com um rapaz maravilhoso que faleceu. E ele surge nesse processo de luto. E eu pensei mesmo que era impossível. Sabes? Que era impossível. Que o Tiago era impossível. Mas depois o Tiago surgiu e ele estava super doido na altura, com uma depressão. Ele fala abertamente também sobre isso. Mas foi inacreditável que acontecia o Tiago. Nós tivemos uma conexão, uma ligação, mesmo como se nos conhecessemos outras vidas. Foi assim uma coisa inexplicável. E apesar de estarmos os dois a sofrer muito, tínhamos uma profunda fé que alguma... Não sei, que havia qualquer coisa a mais. E no segundo dia já estávamos a namorar. Fomos assim uma louca. Digo sempre isto, não façam isto em casa. Isto é uma louca que nós não nos conhecíamos antes. Isto foi um risco muito grande. Porque nós começámos a conhecer e começámos logo a namorar. Mas foi absolutamente extraordinário perceber que o Tiago era a minha pessoa. E que nós estávamos a salvar um ao outro. E estamos juntos há oito anos. Estamos casados há dois. Trabalhamos juntos. Estamos juntos 24 horas por dia. E ele agora está a trabalhar muito e posso até morrer. O Tiago é ator. O Tiago é ator. E nós ajudamos muito. Somos a equipa. Olha, posso dizer que o True Power existe graças a ele. Porque eu já tinha desistido deste projeto. E depois dele massacrar a cabeça e me dizer. Este projeto não é sobre ti. É maior do que tu. Ele disse-me essa premissa. Eu disse-me. Eu vou arrancar com isto. Ele literalmente trabalhamos um para o outro. Ele que me faz o meu cabelo. Equipa. Equipa. Vocês são divertidíssimos. Trabalhamos muito. Fazemos palestras. Temos um projeto que amamos fazer juntos. Que é o Se Podes Enxenhar, Podes Concretizar. Sim. É mesmo falar sobre isto. Nós criámos este projeto em 2018. E foi assim uma loucura. Nós vamos às escolas. Fazemos o quinto a décimo segundo ano. Dividimos a palestra. Adoro partilhar palco com o Tiago. Nós divertimos-nos muito. Sabes aquelas piadas que só eu e ele é que entendemos. Sim. E estamos a marimar. Sim. Aquela frávida do almoço. E que a gente rir-se muito. Onde falamos temas como o bullying. Ele fala muito da questão dos morangos, da fama. São temas muito pertinentes para a escola. Eu falo do cancro na infância, do preconceito, do bullying também. Então são temas muito fortes, atuais. Mas com muita graça e com muita profundidade. Eu sou suspeita por dizer isto. Até parece-me estar a falar assim. Mas é verdade. Tenho que vender o meu país. E nós temos este projeto juntos e que adoramos fazer. E sempre que há tempo na agenda e sempre que há... Corremos o país todo e também tivemos em Cabo Verde com o projeto. E é uma coisa que nós adoramos fazer. Mas estamos presentes. Por exemplo, olha, o espetáculo dele. Eu sou o espetáculo dele. Traz-me à frente, frente e para trás. Agora foi muito engraçado que ele esteve agora no Porto. E teve uma branca. E disse-lhe o palco. O que é que vinha a seguir? E eu disse-lhe o texto. A seguir a linha mesmo. E as pessoas pensavam que eu estava com um papel. Disse-lhe isto de trás para a frente. Depois ele pegou naquilo. Repeteu aquilo três ou quatro vezes. Ele interrompeu o espetáculo e dizia-lhe. E agora vem o quê? E eu dizia-lhe isto. Os rios se cresciam. E eu podia estar a fazer aquilo. E é isso. Somos mesmo a pessoa um do outro. É absolutamente às vezes assustador. É muito bom, mas estamos sempre a pensar. Meu Deus, se um ou outro nos faz... Eu não sei como é que seria a nossa vida se... Sim. Não consigo ir com a cidade, porque ele torna a minha vida muito mais fácil. Não é só por fazer o cabelo e por conduzir e cozinhar. Sim, e vocês são divertidíssimos. Eu acho maravilhoso quando às vezes ele faz vídeos teus. Houve um vídeo maravilhoso que ele publicou em que tu estavas a dançar. Tu não sabias que ele te estava a filmar. Sim, às vezes não é um problema. E vocês estavam numa espécie de uma festa com música, não era? Não, não, foi em casa. Nós é festa, é diária. Porque nós tínhamos ido correr e eu tinha posto Tim Maia. Eu acho que é Tim Maia. Não, mas este era um outro vídeo. Ele vai fazer isso. Tu estavas de costas. É esse? Foi na minha casa? Não, mas foi na rua. Ah, não, já sei. Foi depois de uma palestra. Foi na Figueira da Foz. Estava a ver o rancho que eu amo. Isso mesmo. Eu adoro o rancho. Era no rancho. Eu tinha ido comprar farturas. Sim, exatamente. E tu não sabias que ele te estava a filmar. Não. E de repente tu estavas a dançar com o rancho, mas estavas a ver e estavas... Mas depois fui. Eu vou sempre que me chamam. E tu depois percebes que ele te estava a filmar e que ele foi giríssimo. Mas eu acho que isso é o grande... Eu casei com o meu melhor amigo. Nós divertimos-nos muito. Nós chorámos. Não há um dia... E é engraçado. Quando ele me chatear a cabeça, eu sei que... Ele sabe. Ele tem duas formas de me passar a neuro. É pôr-se a cozinhar ou fazer-me rir. Porque eu vou logo... Passa-me logo. Sim. Mas, sabes, é incrível porque são oito anos e às vezes, quando estou com as minhas crises existenciais, sabes, o facto de já ter perdido pessoas que eu amo e já ter passado... Esse medo é assim uma coisa, às vezes, que me ataca, que é assustador. A ansiedade também vem daí, não é? Eu valorizo tanto a vida porque perdi muito. Sim. É o tal medo da perda, não é? E como eu passei por isso, tu pensas assim, não, não, isto não acontece aos outros. Estas coisas acontecem. Eu não estou a chorar só com o filme que eu vi. Eu vivi o filme. E isso, tu vais às vezes a esses lugares, não é? Mas, por outro lado, estou sempre a dizer ao Tiago, a mulher que eu sou hoje, o casamento que nós temos hoje, garantidamente, é tudo aquilo que eu vivi. Por isso, isto é quase um contrassenso. Preferia não estar traumatizada? Preferia. Mas seria a pessoa que sou hoje? Não seria, estás a ver? Então tens que jogar com isso entre o que é que tu és, o que tu queres ser e o que é que tu foste, não é? E o que é que te falta fazer, então? Ui, tens tempo? Olha, anota aí. Mais ou menos, mas acho que ainda conseguimos explorar aqui alguma coisa. Tenho muitos, olha, eu vou-te dizer, apesar de ter muitos sonhos, eu sou cada vez menos ambiciosa, de facto, é interessantíssimo isso. Quando o trabalho deixou de ser a nossa prioridade, de facto, a minha prioridade, a nossa vida é mesmo o meu casamento, a minha saúde, a minha paz, isto não é treta, é mesmo verdade. Sim. E quando isso deixou, sabes, quando eu deixei de ser obcecada com, a vida começou a fluir muito melhor, é mesmo curioso. Gostava também que me tivesse ensinado isto na escola, deixei de ser obcecada, as coisas acontecem mesmo. Mas eu amo a apresentação, amo. Eu sempre achei que amava a representação, apesar de nunca ter, e também gosto muito, e sempre, às vezes, quando apanhava uma beira da faculdade, começava a chorar, pensava devia ter sido triste, achava, sabe? Mas ao longo, sabes aquelas coisas, estou no crescimento. Perfeitamente. Isto é do cozido e do vinho, está aqui nesta vez. Não, mas tenho-me apaixonado muito pela apresentação. Eu adoro fazer as palestras, mas adoro fazer mediação de debates, que é uma coisa que eu comecei a fazer agora também que eu adoro, mas a apresentação, o meu sonho mesmo é trazer o True Power para a televisão, adorava, está no YouTube e adorava que fosse o programa de televisão, porque acho que tem qualidade para isso, e ter isso, e ter essa oportunidade porque o facto de eu ter esta pronúncia carregada, sempre foram fechadas algumas portas, por causa da questão da dicção, que acho que é uma treta do caraças, porque devíamos era celebrar a diferença, e os erros, acho que sou capaz de dizer uma frase, não era por aí. Mas tenho este sonho da apresentação, sabes? Gosto muito da rádio e da televisão, adoro vir a estes lugares e gostava muito de ter a oportunidade de trabalhar em rádio e televisão. Olha, estás a ver? Já consigo dizer isto sem gaguejar. É verdade, maravilha. Terminamos hoje o nosso jantar e não podemos deixar de ter uma sobremesa. Tu foste logo muito reta ao cozido à portuguesa para jantarmos hoje. Não, não, é maravilhoso. Como é que fechamos isto com sobremesa? Olha, sabes que eu não sou muito doceira. Curioso. Quando as pessoas me dizem que não são muito doceiras, a pessoa fica sem jeito. Depois de uma... Ai, não. Podes sugerir tu, porque é aquilo que eu vou sugerir, se calhar não te vai interessar. Como assim? Sugere. É, sabes, depois de um cozido. Sim. Era aqui um... Não pode ser uma sobremesa muito pesada. Ponto. Era aqui um geladinho de limão, assim para... Um tira-gosto. Um tira-gosto, não? Claro que sim. Está ótimo, adoro limão. Nós vamos fechar este mesa para dois maravilhoso com o Tim Maia. Chama-se Não Quer Dinheiro. Amo esta música. Esta música é deliciosa. Tem uma letra maravilhosa. Estou com o meu casamento. Nós escolhemos a playlist. Eu quero Tim Maia aos berros. Todos os meus convidados a saltar. Não quero dinheiro. Isto é mentirado. Mas é uma energia de vibração. Eu ouço todos os dias, ouço música. Todos os dias ouço... Está sempre a tocar. Música é a nossa casa. E a música, eu acho que a tua vibração na tua existência... A música é muito importante para esta questão da vibração. Então, eu ouço músicas que sempre me levam. Às vezes pode-me apetecer Tim Maia e ponho um mantrazinho, mas são sempre músicas que têm um impacto positivo em mim. E esta aqui é a explosão. Muito obrigada por teres vindo jantar comigo hoje. Terminamos este jantar no Mesa para Dois com a Marina Antunes, com o Tim Maia Não Quer Dinheiro e com um belíssimo tira-gosto um gelado de limão. Obrigada.